Tudo bom com vocês? Se for chegando aí, vai deixando o seu like pra gente espalhar essa live. Cheguei a ter mais gente esperando, mas aparentemente não. Vamos ver se a live hoje vai render, né? Mais uma das nossas lives de sexta-feira, onde a gente vai experimentar mais uma linha de perfumes e bater um papo com vocês, se tiver gente aí pra gente render o papo, não é verdade? Deixa eu só ligar o ventilador aqui, porque tá um pouquinho calor aqui onde eu tô. Deixa eu ver quem é que já tá aí na área, se nós já temos comentários, o pessoal tá começando a chegar. Aí, ó, já temos cinco pessoas. Deixem like, deixem like, deixem like. Bom, hoje nós vamos falar do quê? De Azzaro Porome. Eu já fiz uma live falando um pouco de Azzaro Porome há uns tempos atrás, mas eu, por questão de oportunidade, acabei conseguindo novos perfumes da linha Azzaro. Eu falei, já que eu comprei tantos novos perfumes da linha Azzaro, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dos outros que estão faltando, né? Night Time. Na verdade, o Night Time eu tava com o decante dele na última live e eu falei que eu tinha gostado tanto que eu ia comprar. E eu comprei. Tá aqui, veio meio zoado o pacote, mas tá aberto, vou abrir ele aqui. Os outros dois dessa linha nova, que é o Hot Pepper e o Naughty Letter. Um que alguém aí de vocês da audiência me falou que era muito bom, então eu comprei pra conhecer, que é o Azzaro Elixir. E por fim, o Azzaro Edition Noir. Tá? Então eu tenho quase todos aqui, se você considerar todos os outros aqui, que é o Silver Black, que é o Pepper Mite, que é o Ginger Lover. Acho que ficou faltando só o Womber Fever, tá? O que eu tenho aqui também é o Intense e o Tradicional. Enfim. Aproveita, vai falando aí qual que vocês querem que eu experimente primeiro, se quiser que eu reveja algum outro. Enfim. Vocês vão falando aí. Tá? Lembrando que a nossa live, agora que já chegou uma quantidade legal de pessoas, ela é pra gente bater papo mesmo, tema livre. Estamos aqui pra conversar. Vocês não fazem ideia de como é um prazer pra mim poder estar aqui conversando com vocês, tá? É uma coisa quase terapêutica pra mim. Então, assim, vou fazer o possível pra responder as perguntas de todo mundo e os comentários de todo mundo. Então, você não precisa ficar repetindo, não precisa ficar flodando. Beleza? Vamos começar aqui. O Fábio, o Fábio aqui já tá pedindo pra eu levar um bloco, né? Então, não basta o que seu time fez com o meu, você ainda precisa ficar me lembrando isso na sexta-feira à noite. Se faz não, bicho. Fica fazendo isso aí e depois não sabe porque ninguém responde os comentários. Né? Fábio Menossi. Vou até trocar esse boné, tô usando o boné da cor do seu time aí. Brincadeira. Célio Silva, tá perguntando se o Elixir é bom. Depende, você tá falando do Natura Essencial de Arporomi Elixir. Vamos começar por ele? Esse aqui tem, foi um dos primeiros que eu comprei depois que eu fiz a live que eu falei, cara, eu quero muito conhecer esse perfume, a proposta dele é bem diferente. interessante. Então esse eu já experimentei, esse aqui não é realmente uma primeira impressão. Vamos relembrá-lo aqui. Ó, não quero ter que ficar lembrando vocês de deixar o like, porque tem 22 pessoas na live e 13 likes. Se a gente chegar aos 22 likes, a gente dobra, a gente vai dobrando, vai chamando mais pessoas, eu quero que essa live bombe, pra dar uma hora e meia tem que ter mais gente pra gente conversar. Olha, esse perfume, ele tem um cheiro foda que quando a gente fala clássico, a gente remete muito aos powerhouses, tipo, sei lá, me lembra a princípio o Polo, o próprio Arporomi, e realmente ele lembra o Arporomi, tá? Só que ele tem, ele lembra o Arporomi que é mais almiscarado, né? Esse aqui, ele, eu não sei se tem uma coisa ambarada, uma coisa doce, mas ele não é um perfume doce, tá? Passa longe de ser um perfume doce, ele tem alguma coisinha assim, um pezinho ali, que é bem interessante, mas ele tem cara de um perfume clássico. Se o Arporomi é um perfume masculino clássico pra você usar no dia a dia, esse aqui seria o perfume masculino clássico pra você subir no seu opalão SS e encontrar o Broto. Broto, pra quem não sabe, é uma expressão de velho cringe, tá? Na verdade, velho cringe sou eu com 35. 36 agora. O que fala Broto é os caras de 50 anos, né? Que anda de opalão. Enfim, é o perfume pegador do tiozão. Do tiozão. Tá? Mas é muito bom. Tá? Deixa eu colocar ele aqui pra vocês verem enquanto eu entro no flagrante pra ver o... as notas dele. Mas eu gostei. É um perfume de tiozão, mas é um perfume de tiozão massa, tá? Sensual. Tiozão sensual. Tiozão sensual. Azarro, por homem, elixir. Esse você ainda encontra com a certa facilidade, apesar dele ter sido descontinuado. Fragrante. Vamos descobrir do que que ele é feito. Tem alguma coisa doce, talvez uma baunilha, alguma coisa do tipo. Esse perfume não é antigo não, tá? Ele é de 2009. Já completou aí seus 12 aninhos, né? Vamos lá. Tá dizendo aqui baunilha, frutado, aromático, doce, âmbar, fresco. Quem foi o criador dele? Michel Girard. Não conheço, não me lembro de nenhuma fragrância que ele tenha feito. E as notas dele são baunilha, eu falei. Baunilha, pera, fava tonka, cassis ou groselha. Essa notinha de groselha também aparece assim, bem sutil aqui. dentro daquela estrutura do Azzaro Porono. Apesar de que aqui não tem almisca, tá? Tem lavanda, tem musgo de carvalho, tem gerânio, tem bergamota, enfim. Tem ládano. É um perfume legal, tá? Eu gostei. É o tipo de perfume que eu usaria sem problema. Ele tem uma construção interessante pra se usar à noite mais sensual, mas eu não usaria, eu só usaria se eu estivesse indo para encontros com mulheres acima de, sei lá, 45 anos. Ou 40. Talvez se for com alguma coisa abaixo disso, ela vai falar, nossa, mas que perfume de tiozão que você está usando, hein? Mas se você é um bom apreciador, se eu uso perfume pra você, se eu uso o que você gosta, né? E eu gostei. Eu gostei. Não perguntei pra patroa se ela achou esse perfume bom ainda. Tem que testar com ela, tá? Mas ele é um perfume interessante. Com relação à duração, eu não sei. Não sei ainda. Mas ele é... Eu não sei porquê, mas ele me traz lembrança dos cheiros da casa do meu avô. E traz uma coisa assim bem clássica, sabe? Enfim. É bom. Wadzaro Elixir é um perfume legal. Se você gosta de coisas clássicas, tá? Ele é... Ele é adocicado, mas ele não é gourmand, ele não é enjoativo, ele continua mantendo aquele cheiro de macho mais clássico, tá? É um perfume legal. Aí, foi o Rafael que está dizendo aqui. Fui eu quem falou do Elixir. Foi o Rafael... Eu não lembro, Rafael. Infelizmente, eu não lembro, porque foi aqui na live. Se eu tivesse sido no Instagram, talvez eu tivesse mais chance de lembrar. Mas tá, eu registro. Foi o Rafael que falou bem do Elixir. Então, Rafael, vai para a sua causa. Foi para a sua causa que eu fiquei com a curiosidade de conhecer esse perfume aqui. Muito obrigado. Eu achei interessante, tá? É um perfume que, pelo menos atualmente, você acha ele num preço legal. Se eu não me engano, eu paguei uns R$230 por ele. Achei que valeu a pena. Apesar de não ter testado ainda a performance, coisa que eu vou fazer num especial da linha futuramente, né? Dr. Max está na área. Boa noite, Dr. Max. Dr. Max é membro do nosso clube de membros do canal, pessoas que me ajudam a manter esse trabalho, tá? Cada vez mais eu gostaria de me dedicar, dedicar minha vida exclusivamente a fazer isso. É para eu chegar a esse ponto de conseguir fazer dois, três, quatro vídeos por dia, fazer conteúdo exclusivo, eu preciso de mais membros do canal. então se você gosta do conteúdo que eu produzo e gostaria de ver mais do conteúdo que eu produzo, considere se tornar membro que você ajuda a eu conseguir me dedicar exclusivamente a isso. E também, e também você vai ter benefícios e descontos, acesso ao nosso grupo exclusivo e mais um monte de coisa, tá? Vamos lá. Fernandão está na área, Fernando Camargo, para quem não sabe, é um dos dinossauros aí da perfumaria, muito honrado de você estar aqui nos prestigiando com a sua ilustre presença, seja muito bem-vindo. Em breve nós vamos ver se a gente acha um tema legal aí para a gente bater um papo, tá? Gostaria muito de ver você aqui na nossa live de sexta para a gente bater um papo, achar um ponto em comum aí que a gente possa cheirar os perfumes e conversar sobre eles, beleza? E para quem não conhece o canal do Fernando, entra lá, canal Fernando Camargo, tá? O Hugo, que também é membro do nosso canal, está aí na área, chegou agora. Deixa eu fazer um agradecimento público, tá? Quem assistiu, quem assistiu aí o vídeo do bonde do sabão em pó que depois de quase um ano de promessa saiu, parte dele foi graças ao Hugo que me emprestou o seu Savage. O Hugo já está disponível para voltar, tá? Ah, coisa boa. O Savage é bom demais, né? Enfim, muito obrigado por ter me emprestado e é isso. Sigamos, 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 sigamos. O Pedro, Pedro de Lima está falando depois faz do Night Time, a Zero Night Time, Night Time, Night Time. Vamos voltar para o Zero Night Time. Falar para vocês, eu que, aquele negócio da síndrome do completismo, do colecionador, por mais que a gente tente evitar. Chegou um ponto que eu tenho quase todos, deu vontade de ter o Azaro L'Homme Le. Só que, está muito caro, eu não sei se ele foi descontinuado, mas você acha em pouquíssimos lugares ele está na base de uns R$400. Eu cheguei a pensar em comprar ele também, mas não comprei não. Eu comprei o Night Time porque ele é, estava bem baratinho, eu paguei bem barato, acho que se eu for e eu não paguei nem R$200 nesse perfume. Está diferente do decante que eu experimentei. O que está acontecendo aqui? Espera aí, será que eu acho esse decante fácil? Está bem diferente. Deixa eu ver se eu acho esse decante. Mas não é possível se tenha acontecido. Tem tanto decante aqui que eu acho que não vai dar não, mas vamos tentar aqui rapidinho. Jope, Polo, Observe, Crosse, Polo, Supreme, One Shock, Desmond School, Koro, Silvia. Eu tenho que fazer a live de Koro, né gente? Eu estou devendo falar de Koro, também, para vocês. Aqui já tem, já tem um tempo que eu tenho... Ah, aqui, Night Time, achei. Achei. Ah! Vamos ver que parada é essa aqui que esse perfume está diferente. O Night Time, quando eu senti, a minha memória é de que ele era um perfume baladeiro que me empolgou muito. Mas eu não estou sentindo ele tão baladeiro assim aqui. Estou achando que ele até tem uma noncezinha mais cítrica, mais fresca. Não está como um cara de Night Time. Está diferente. E o diferente que eu estou encontrando aqui não é só aquela nuance metálica. Atenção, você aí, decante, vou ensinar uma coisa para vocês. Decante é muito bom, é muito legal. Você vai economizar antes de comprar os seus perfumes, tá? Mas não fique estocando. Decante é uma coisa para usar rápido. Todos os decantes que eu tenho aqui, eles com o tempo foram adquirindo uma noncezinha metálica. Não sei porquê, se tem a ver com o processo, tá? São decantes recravados que eu tenho tanto isso aqui quanto do nosso parceiro, que é King of Decantes, que eu recomendo aproveitar e já fazer o jabá, tem o nosso cupom de desconto. Mas, decante você não deve estocar como eu estou fazendo aqui, tá? Porque eles pegam uma nuance que compromete a pureza dentro do que que é a proposta do perfume. Então, decante você compra para experimentar e decidir se você quer o perfume ou não. Ou se é um perfume descontinuado que por algum motivo você quer guardar para lembrar de vez em quando e tal. Só que, saiba que ele vai ter, e aqui, essa coisa, acho que a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de pegar um perfume que eu tenho decante e que eu estou pegando o original e eu estou notando essa diferença dessa nuance metalizada que os decantes tem, mas aqui ele está mais diferente. ele não está com, aqui eu não sei, ele tem uma nuance barada, doce, que não encontrei aqui, tá? Estou lidando com um perfume diferente. Que estranho. Ele é bom, ele é bom, tá? Mas, não é aquele bom que eu teria comprado quando eu cheirei outros, tá? Confesso que eu estou um pouco frustrado, ao vivasso e frustrado. Vamos ver aqui para eu tentar entender ele melhor. A zero night time. Vamos destrinchar aqui a pirâmide olfativa dele. Especiado, fresco, amadeirado, citrinos, aromático, verde, criado em 2011 por Christophe Renaud e Michel Gerard. Nós temos aqui Rui Barbo, Laranja Amarga, Noz Moscada, Pimenta, Cédro da Virgínia e Vetiver. Não estou entendendo mais nada. Onde é que eu estava na cabeça que eu estava com um sentimento tão diferente desse perfume? Porque realmente aqui ele estava diferente. Aqui ele me empolgou bem mais naquele dia. Não tanto quanto me empolgou aqui. Mas não é um perfume ruim não, tá? É um perfume legal. Não é um perfume que me empolgou, mas é um perfume legal. Deixa eu começar a anotar aqui porque senão eu vou me perder no meio dos papelzinhos. Afinal, no final, para quem fica até o final vai ver o ranking, né? A gente faz um ranking no final das lives. O que eu gostei mais? Elixir e temos aqui o Nighttime. acho que o perfume que eu estava usando estava fazendo os últimos testes do estava fazendo os últimos testes do Bad Boy Le Parfum. Vou ver se eu consigo soltar na semana que vem a resenha comparando o Bad Boy Le Parfum com o com o Bad Boy, tá? Já estou mais ou menos, já tenho mais ou menos na cabeça o que é que eu preciso passar para o papel para fazer o roteiro. E aí, vocês acham que ele vai salvar a safra da Carolina Herrera? Digam a opinião de vocês aí sobre o Bad Boy Le Parfum. Meu Deus do céu. Bem diferente. Realmente, isso aqui não me empolgou como o decante que eu tinha tinha me empolgado, viu? Que estranho. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Não dá para acertar em tudo. O que o decante estava mais interessante? Estava. Se alguém sabe se aconteceu alguma reformulação nesse Night Time, conta aí para nós porque pode ser isso daí, tá? O Castro está dizendo o seguinte, o Adzaro Elixir é um arraso, desculpe o trocadilho. Acho o Elixir uma releitura do PH. PH Ah, tá. Releitura do Adzaro Pro. Posso estar enganado se eu lego na perfumaria. Todos somos, eu também não sou entendido. Mas realmente ele me parece uma leitura também, tá? Ele tem uma coisa, ele tem uma estrutura que remete diretamente ao classicão da linha, tá? Marcelo Araújo está perguntando qual é o Adzaro Pro. perfume mais dark. Olha, eu ainda não sei, mas eu acho que pode ser esse daqui que a gente vai experimentar agora, tá? Quer dizer, experimentar agora não. Deixa eu dar uma descansadinha no olfato, porque também se a gente for numa sequência muito grande, pode ser isso até que me frustrou com o Night Time. Eu vou cheirando aqui aos pouquinhos. Mas aqui, ó. Edition Noir. pelo nome, eu imagino que a gente vai encontrar o perfume mais dark dessa linha, tá? Por conta do Noir. Não vou nem ver as notas dele agora que eu quero cheirar primeiro. Esse aqui eu não conheço, tá? Mas nós já falaremos dele daqui a pouco. Deixa eu só dar uma resposta aqui pra galera, tá? Bom, a Zafiando está na área. Boa noite. A Zafiando está sempre na área. Muito obrigado aí pela sua companhia. Ricardo Mendes está perguntando e o novo Bouse da Terra. é bom, cara? Gostaria muito de saber. Mas deixa eu aproveitar. Sempre é bom a gente lembrar. Eu não tenho parceria com a Terra e daqui pra frente pra eu falar da Terra só se tiver parceria, tá? Gente, deixa eu aproveitar pra explicar uma coisa. O que que eu faço de conteúdo aqui no canal, conteúdo que eu produzo aqui, que eu gosto, que me dá satisfação sempre de falar, é de perfume em geral, tá? Agora, tem uma diferença daquilo que traz um retorno financeiro que traz um retorno mais lúdico, mais de entretenimento, mais de auto-satisfação. Então, o que que acontece? Às vezes as pessoas não entendem, né? Chama a gente até de mercenário. Foda-se, pode chamar porque eu sou mesmo, tá? Inclusive, se quiser mandar superchat, eu agradeço. eu não vou falar de empresas de contratipo que não são parceiras. Eu não tenho interesse em falar de contratipo. Quando eu falo de contratipo, por mais que eu seja honesto no que eu falo, é comercial, é o que paga as contas do negócio, entendeu? Eu preciso dos seus parceiros. Ah, quer dizer que você não gosta de contratipo? Não, adoro contratipo, tá? Mas eu vou parar pra falar das empresas que valorizam o meu trabalho enquanto vitrine. Então, por exemplo, a Tera me mandou os perfumes, eu fiz esses vídeos de cortesia, avaliei que eles mandaram, imaginei que a gente ia conseguir desenvolver uma parceria aí, mas os caras nunca mais deram pelota, nem agradeceram os vídeos que eu fiz. Enfim, então eu acho que não vai ter. Nem Tera, nem The Box, provavelmente, eu acho muito improvável que a Nancy, ela me procure novamente pra ser parceiro. E eu sei que tem outras empresas muito interessantes e que eu gostaria de conhecer também. Já me falaram da Klauk, já me falaram de Já Essence de La Vie, tá? Mas, assim, se as empresas me procurarem, eu tô de portas abertas. Qualquer uma dessas, tá? Qualquer uma dessas que eu falei. Tem umas outras aí que eu não quero mais não. Mas eu acho que nem é de contratipo. Então, assim, eu não invisto o meu dinheiro comprando contratipo. Então, vocês não precisam me pedir pra eu falar. As empresas que eu tenho hoje de contratipo que são parceiras são a Vila Neda, a Valentino Viegas e tem a parceira nova aí que tá entrando, que é a... Deixa eu até mostrar aqui, Sonnari. Que é a Sonnari. Que eu vou começar a trazer pra fazer a divulgação, fazer a avaliação dos perfumes do Sonnari. Fora isso, a probabilidade de eu comprar um contratipo de uma outra empresa é muito pequena, por mais que eu tenha interesse. Aliás, eu até comprei uns contratipos da Indebox, tá? Pra ser bem honesto com vocês. Algumas coisas que eu queria conhecer. é o tal do Leitor Exclusif, se eu não me engano, né, que estão falando muito nele. O Aventis, New Aventis e uns outros aí. Eu comprei uns contratipos da Indebox. Mas eu vou falar dele? Não vou. Não vou. Eu não vou dar publicidade de graça pra empresa que nunca me deu retorno, nunca me deu atenção, nunca me deu valor. Só pra deixar bem claro, tá? Eu gostaria de dizer que essa é a última vez que eu tô falando isso, mas eu sempre preciso estar novamente esclarecendo pra vocês, porque direto, 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 reto, as pessoas me perguntam sobre, sobre contratipos, o que eu acho de contratipos de empresas que não são parceiras. Eu não conheço e nem pretendo comprar, tá? Enfim, é isso. Eu gostaria muito de conhecer o Buzzi, tá? Mas eu vou ficar te devendo a resposta se ele é bom ou não. Gabriel Miller, já chegou a ver o canal A História do Juiz? Já, já. Eu, ele, eu, é um, é um canal diferenciado, eu gostei da forma como ele produz conteúdo, ele se expressa bem, ele tem uma dinâmica interessante de duas câmeras, né, uma coisa meio making of, tal, eu gostei, é um canal, é um canal a se observar, tá? É um canal a se observar porque ele traz as coisas de uma forma diferente. Às vezes falam umas doideiras lá que, pô, esse dia ele tava falando pra misturar o perfume no shampoo, tá de sacanagem comigo, né? Tá doidão, cara, né? Mistura esse perfume aqui no shampoo, acho que fica bom, pô. Passa perfume no cabelo, aí não, né, enfim, mas beleza, enfim, mas eu achei, é um canal interessante, conheço, recomendo aí conhecer a história do Juiz, tá? Já assisti alguns vídeos dele, não todos, esse do Azaroprom Intense, acho que eu ainda não assisti não. Meu pai tá na área, pai, beijo pra você, boa noite. Fernando tá dizendo o seguinte, essa passagem da evolução dele, estuda aí, lembra frutas vermelhas em cauda, em cauda, em cauda do, do Condé, Boas, Boas e Rouge. Acho que ele tá falando desse aqui, né? Imagino que o Fernando tava falando desse aqui. É, realmente faz sentido. Não, eu tô com ele aqui. Bom, definitivamente não é o Night Time, né? Eu não vejo nada de frutos vermelhos que ele é no Night Time. Mas no Elixir sim, tem essa coisa meio adocicada que lembra um pouquinho. Lembra um pouquinho, muito bem colocada essa coisa da Boas e Rouge. Apesar de serem perfumes bem diferentes. Boas e Rouge é um perfume muito mais ousado, é um perfume muito mais exótico, né? É um perfume muito mais pra frente, eu diria um perfume progressista, quase. Esse aqui é conservador. Esse aqui, apesar de ter essa coisa aí que você lembrou muito bem, eu acho ele mais conservador. Pensando, obviamente, não no perfume, mas na pessoa que você imagina utilizando, né? Aqui, ó, o Hugo tá dizendo que vai mandar o Amber Chrome Fierce pra resenhar. Maneiro, eu não conheço o Fierce mesmo não, vou gostar muito. Flávio Alexandre, vai rolar teste do Wild Mint também? Cara, eu já testei o Wild Mint na última live, é uma menta bem verdinha, bem verdinha, bem herbal, tá? Não é aquela menta mais docinha, já falei dele. É um perfume legal, mas não tive muito tempo pra testar ele ainda. Rodrigo Caetano tá perguntando qual o melhor, Jaguar Gold ou Dimitro Man? Jaguar Gold, sem dúvida, porque o Jaguar Gold, ele tem um cítrico que ele me lembra muito o Dan Hill Desire Red, tá? Que é um perfume que eu amo. Inclusive, eu acho que eu até separei uma caixa aqui, eu tô querendo fazer uma série de vídeos dos perfumes que são realmente perfumes que eu amo, perfumes da minha coleção, tá? Então eu separei. quais perfumes assim que eu não venderia? Vou até mostrar pra vocês uma prévia. Por enquanto, eu só selecionei os importados, tá? Aí tem aqui Acordidior Profundo, tem Prada Luna Rosa, tem Aluru Home Esportes da Chanel, tem um maravilhosíssimo Creed Biking Cologne, tá? Tem o Mont Blanc de Viduel que eu adoro, Prada Lome, obviamente, tem que estar numa caixa dessa, o Davidoff que mal chegou e já ganhou espaço e o Danrio Desire, aqui ó, o Danrio Desire maravilhoso. Voltando aí à pergunta do Jaguar Gold. Ah, não posso deixar de mostrar esse aqui também. Esse aqui é um dos meus showdosses, Danrio Icon. Gou vontade de ter mais tempo para usar esse perfume que eu pego. Enfim, tô fazendo essa seleção do que realmente é minha coleção. Uma hora eu vou mostrar o que é realmente a minha coleção e não coisas que eu comprei para avaliar e divulgar, enfim. Mas, enfim, eu não sou muito fã do... Dimitri O Original, não. Tem o Dimitri O Intense, que é maneiro. Esse sim, mas eu ainda prefiro o Jaguar Gold, tá? Kennedy Kennedy, boa noite, gente boa. Vi a resenha que você fez do Monte Cristo da Valentino Viegas. Qual o tempo de projeção e fixação dele e aquele perfume que a gente sente perfumado ou é mais fraco? Cara, tem que ver lá na resenha. Atualmente, eu tenho testado tanta coisa que minha memória já não consegue guardar. eu acho que eu falei que ele é um perfume com uma fixação razoável, mas assim, cara, tempo de fixação e projeção não é uma métrica que eu uso no trabalho que eu faço, tá? Assim, a gente tenta trazer uma boa noção do que que é, mas eu não sei dizer se ele fixou oito horas. Ele é um perfume fresco, né? Um perfume fresco mais clássico. Então, assim, eu acho que se ele chegou nas seis horas, tá bom. Eu devo ter falado isso lá no vídeo. confesso que eu não lembro. Confesso que eu não lembro. É a idade chegando, tá? Então, assim, eu acredito que eu teria que rever pra lembrar se ele é bom ou se não é bom. Não, não. Ele ganhou selo puta que pariu de qualidade. Não ganhou? Porra, então a fixação é boa. Com certeza a fixação é boa. É um perfume que, assim, de cheiro eu achei ele maravilhoso. Agora, eu não fico me preocupando mais tanto assim. Quando é uma coisa que se destaca muito, você fala, caramba, esse perfume tem uma sensação de de perfumação muito grande. Ele tem uma fixação, assim, que me deu trabalho pra tirar. Aí é uma coisa que a gente lembra. Mas, assim, quando é normal, padrão, ou quando é muito ruim também, né? Mas quando é padrão, a gente não sei se é seis, se é oito, se é cinco, se projeta, se exala três. Até porque, vamos voltar, você perguntou aqui da questão de projeção. Cara, eu não meço projeção. Não tem como medir projeção. Eu tô trabalhando em regime de home office. A gente tá na fase que tá todo mundo de máscara no rosto. É complicado. Eu não tenho como testar a reação das pessoas porque eu não estou convivendo com pessoas. Entendeu? Então, assim, o que eu posso falar é da minha sensação de perfumação, como eu vou sentindo. Se eu sinto mais ou sinto menos. Mas, o Monte Cristo é um perfume legal. Isso eu posso dizer tranquilamente que é um perfume que eu gostei demais. Aqui, ó. O Bruno tá dizendo que já aconteceu com ele também de um decante ter um cheiro diferente do líquido de 100ml. É, cara, os processos de envase, né, eles acabam comprometendo um pouco a integridade do líquido do perfume. Então, é aquela coisa que eu falei no começo. Se você vai comprar um perfume de... Vai comprar um decante de 8ml, cara, tem que ser um perfume que você vai falar vou usar até o final, tá? Você guarda um ou dois ml pra referências futuras pra você lembrar, mas, assim, eu acho que 5ml é o ideal. 2ml, se você testar e gostar muito, aí o perfume acabou antes de você comprar o frasso. 5ml, você testa à vontade e ainda sobra pra você usar um tempinho, né? 8ml aí você tem que usar bastante, tá? Então, tenha isso em mente. Decantes não devem ser estocados via de regra, tá? O Guilherme também tá dizendo que isso aconteceu com o trabalho dele. Aqui, o Flávio Alexandre tá dizendo o seguinte, agradeço pela resenha do Mercedes-Benz Main, graças a ele eu comprei a versão Intense. Ué, faz muito jus ao entusiasmo. Mas, pô, a versão que eu resenhei não foi o Intense. A versão que eu resenhei foi o normal, agora eu fiquei curioso pra uma versão Intense. Assim, o Intense não tem como fazer jus ao meu entusiasmo porque não foi dele que eu falei, na verdade. Mas que bom que você gostou mesmo assim. Conta aí pra gente um pouco mais como é que é o Intense. pedir pro senhor o senhor Mercedes mandar pra nós, né? O resto dos perfumes da Mercedes pra gente fazer um especial desse, né? O que a gente tá dizendo é o seguinte, eu mereço um brinde seu, hein? Foi eu que citei na outra live sobre esse Azar Elixir que você disse que nunca tinha nem ouvido. Ó, agora vocês vão ter que brigar aí pela autoria de você porque já teve uma outra pessoa que falou isso também. Ó, retratou a mensagem aí, ó. O Fernando tá dizendo do Edition Noir o seguinte, é laranja amarga do começo ao fim. Laranja amarga. Então vamos lá, né? Vamos abrir o pacotinho. Esse Edition Noir se eu não me engano ele já foi embora também, tá? Não tá... Não tá... Deve ter sido uma dessas edições especiais que você não encontra mais. Mas eu paguei barato. Eu achei, paguei barato. Olha, frascão fosco. Mate. Mate black. Efeito mate. Não, esse aqui é o outro Night Time. Vamos ver qual que é do Edition Noir. Gente, onde é que eu coloquei o celular? Tá, tá aqui. Definitivamente não é um perfume dark, como faz parecer o seu frasco. Deixa eu botar ele aqui enquanto a gente vai cheirando. essa laranja amarga que o Fernando falou. Ela já se mostra aqui. Chuto eu que deve ter uma sálvia aqui, tá? Ou uma sálvia ou algum outro aromático levemente especiado, fresco. É um perfume fresco, não é um perfume pesado, não. Pelo menos aqui na fita ele não tem muito a ver com esse frascão aqui, mate black, não. Vamos ver. Azarro Edition Noir. Homem. Não tá aparecendo, não. Será que não tem no Fragrante? Vamos procurar aqui no Google. Ah, achei. Edition Noir Fragrante. Cara, esse perfume é diferente, hein? E ele é legal. Ó, ele tá classificado aqui como aromático, especiado, fresco, amadeirado, citrino, herbal. Sálvia. Tô aprendendo, eu tô aprendendo. Tu falei que tinha sálvia? Dá pra sentir a sálvia aqui da saída, tá? Sálvia, laranja amarga, limão, gerânio, trazendo esse frescor. Alcarávia, artemísia, são duas notas que eu conheço, zero, tá? O vetiver, vetiver dá pra trazer, é aquele vetiver, pelo menos aqui na fita, nada aterroso, aquele vetiver bem refrescante. Molécula de Isis Super, cuminho e cumarina. Lembra que eu falei que talvez tivesse algum aromático com algum toque especial? Pode ser esse cuminho e a cumarina. Onde é que a cumarina aqui vai entrar? Eu não faço ideia, tá? A cumarina, ela é sintético do cumaru que é a favaton. Não vi doce nenhum aqui. Não sei como é que tá trabalhando essa cumarina aqui. Se ela deveria ser doce ou a cumarina em si não. Mas esse daqui é um perfume que também tá trazendo um pouco daquela coisa do do Adzaro Por Home, tá? Classicão. Deixa eu até pegar ele aqui. Mas ele é bem diferente. laranja, sálvia, cuminho, vetiver. Foi o que eu consegui sentir aqui. Esse aqui é um perfume sofisticado. Bem sofisticado, tá? Esse é o elegantão da linha. Edition 9. E esse é um perfume que me cativou aqui. Tô falando. Ele tem. Eu não sei exatamente qual é essa nota do Adzaro Por Home que a gente sempre encontra em comum. Deixa eu ver quais são as notas dele. Provavelmente ele tem nota pra caramba. Pra você não achar alguma coisa em comum também é brincadeira, né? qual que deve ser o elo entre esses perfumes. Vamos relembrar aqui. Tem muita coisa. Pode ser o vetiver, pode ser o cítrico, tem a alcarávia também. Mas enfim. Se você gosta do Adzaro Por Home, esse perfume aqui ele vai trazer um pouco mais de sofisticação um pouco mais de modernidade, tá? Até porque ele é de 2017. Ele tem essa laranja e tem um cítrico interessante. Tem um cítrico com outros cítricos, né? Tem o limão que combina com o gerânio, enfim. Esse é sofisticado. Esse aqui é um perfume que assim, eu acho que dá pra considerar um bom sucessor do original, tá? Eu vejo eles mais ou menos com a mesma proposta, com a mesma versatilidade, na verdade. Onde você usaria esse aqui, você usa esse aqui fácil. Mas esse é mais moderno e mais elegante. Definitivamente é mais elegante. bem legal. Edition no ar. Gostei. Gostei, gostei bastante, tá? Bom, vamos ver o que os senhores estão falando aí. Fábio Menor, você conhece o Tommy Impact? Se eu não me engano, esse Tommy Impact é aquele que é um frasco e a tampa tem um decantezinho, né? Tem um splitzinho dele em cima, né? Não conhece, não. Conheço o zero, 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 zero de Tommy Hilfiger. Deixa eu ver aqui se eu conheço alguma coisa de Tommy Hilfiger. Nada. Nada. Eu conheço o contratipo, eu tinha o contratipo da Nuanciello que era, que inspirou o Carpe Diem, uma era bem diferente também, mas só. Marcelo Clemente está na área. Boa noite. Muito obrigado, Marcelo, pelo elogio. Fernando Paranhas. Boa noite. Azaro Wild Mint é mais para Primavera, Carolão. Acho que você quer dizer calorão. Eu acho que sim. ele é verde e é refrescante. Afinal, vou ver se eu dou mais uma borrifada nele aí. Se vocês pedirem bastante, eu dou uma borrifada nele aí. Se a gente chegar aos 75 likes, eu experimento de novo o Wild Mint. 75 likes. Me ajudem aí, tá? E algum outro aí. Se a gente bater 100, eu experimento mais dois. Tiago Malakias já experimentou a Zero Law? É uma releitura do clássico Só Que Verão. Vale muito a pena. Eu experimentei na última live. Eu tenho decante dele também. Eu gostei, mas não me empolgou. É um perfume que tá caro. Falei isso até no começo da live. Juliano Rocha A Zero Elixir é perfume pra fazer moral com a patroa ou pra conseguir uma. Usei alguns anos atrás. É um perfume sensual, mas ele passa uma seriedade. Ele traz sensual, mas sério. Não é o sensual cafajeste. Não é o sensual cachorrão. Né? Você quer passar uma vibe de homem sério? Eu acho que o Elixir consegue. Consegue. Bem só. Bem sério. Bem sério. Rafael Monster aqui. A grata surpresa desses últimos perfumes que você mostrou aqui, um dos que mais surpreendeu foi a casa Mercedes. Foi. Foi. Cara, eu gostei demais do Mercedes-Benz Clubman. Demais. E do Select Night também, né? Select Night, meu Deus do céu. É um perfume espetacular. Esses dois eu gostei muito. Muito mesmo. Mas assim, eu fiquei muito, muito surpreso com o Mercedes-Benz Clubman. O que é curioso porque supostamente ele traz inspiração do Mont Blanc Legend. Que não foi um perfume que me impressionou. Apesar de que eu só tenho uma mostrinha, né? Eu fiz avaliação só de fita, não testei na pele. Mas o Clubman, assim, se eu já não tinha interesse em ter o Legend antes, agora com o Clubman, eu não tenho mesmo. Mas eu ainda quero um frascão do Clube mesmo. É o tipo de perfume que vai pra, vai pro meu baú, pra esse baúzinho que eu mostrei pra vocês, tá? Alex Menezes, você indica Jaguar Pace? É um bom perfume? Cara, já tive o Jaguar Pace. Eu acho que eu até fiz um videozinho curto dele no IGTV. Não gostei, não achei graça, não acho que vale a pena, não recomendo. Tem muita gente que gosta. Pra mim, não funcionou. É um... Pelo que eu me lembro, ele segue uma pegada meio barbershop, mas eu não sei se ele tem muito músculo de carvalho ou uma coisa muito amarga. Não curti. Marcos Vinicius, tem ideia de quando será uma resenha do Y Eau de Parfum? Curto demais suas resenhas, estou super curioso nesse perfume. Comprei o Armani Code Eau de Parfum depois de um vídeo seu e eu curti demais. Pô, legal, fico contente com o seu feedback. Quanto vai ser uma resenha do Y Eau de Parfum? Cara, eu quero trazer o especial da linha. Eu acho que eu posso fazer na live, né? Vou ver se boto aí na fila pra eu fazer a live de todos, porque agora eu acho que eu já tenho os quatro. Acho que ficou faltando só o tal do Y Live. Tem um live também, né? Vou ver se eu consigo esse também com a King of the Pants pra eu fazer um especial, uma livezinha e fazer o especial da linha. Não vou fazer, não devo fazer resenha individual, não. Mas eu vou fazer um especial da linha. Se você pode ter certeza. Guilherme, tá perguntando se eu conheço o Halloween Man. Tenho quase todos os perfumes da linha Halloween aqui, inclusive o novo, tá? Vou até pegar pra mostrar pra vocês. aqui, ó. O novo lançamento da linha tá guardado lacradinho aqui pra pra talvez eu faça uma live, faça alguma coisa temática e vou experimentar ele. Por enquanto eu não vou abrir ele, não. Mas é... Conheço o Halloween Man original, é um perfumaço, gosto, tá? Ele tem... Ele é muito perfume, assim, muito One Million, tá? Mas ele tem... Ele puxa alguma coisinha do 212 VIP menos que também é maravilhoso. Então, assim, eu acho que se tiver a oportunidade de pegar ele no preço bom, bicho, você tem um perfume baladeiro que junta dois grandes clássicos, One Million e 212 VIP. Vale a pena. Definitivamente vale a pena. Tá? Gabriel Miller, é uma pena a Terra e outras empresas não fazendo parceria contigo. Fazem parcerias com canais muito menores que dão muito menos retorno e deixam o teu canal de lado. Cara, algumas coisas exigem você fazer... Você ter um capital social, você fazer parte, ter a chancela de certas pessoas ou certos grupos pra você poder ter esse alcance, entendeu? Realmente, tem canais aí que se você somar os dois, eu não vou nem entrar no mérito de qualidade porque eu deixo a questão da qualidade do conteúdo pro julgamento do público. Não me cabe julgar, ficar expondo o que eu acho da qualidade de alguns trabalhos de alguns colegas. Mas canais aí que se você juntar os dois não dão a audiência que a gente dá. E essas empresas nunca me procuraram. Por quê? Porque envolve você estar... Você está no métier, você está no crivo da parada, entendeu? Quem está de dentro está de dentro, quem está de fora está de fora. É mais ou menos é assim que funciona. Guilherme está perguntando se eu vou fazer resenha do Davidoff. Qual Davidoff? Zino ou Coolwater? Eu estou pensando em fazer um vídeo especial dos dois e eu estou pensando em tal... E o Davidoff certamente vai aparecer no bonde, que eu ainda não sei que nome eu vou dar para o bonde, que é o bonde do Green Eyed Street. Quero falar do Green Eyed Street, quero falar do Quasa, quero falar do Victor Nox Swiss Army, todos os perfumes têm essa proposta, eu quero fazer um vídeo especial falando deles, tá? Que estão nessa vibe. Só... Agora... Antes disso, só falta tempo mesmo para eu poder testar esses perfumes melhor. O Davidoff eu cheguei a usar uma vez, usei um dia, tá? Mas vai sair, vou ver se eu faço esse especial do... do Coolwater e do Zino, que são dois perfumes que eu achei maravilhosos, tá? Marcos Vinicius Montero Rosari, boa noite, você conhece o H24 da Hermes? Cara, tá vindo pra mim, tá chegando pra mim aí pela King of the... King of... King of the Cants. Eles vão me mandar aí alguns lançamentos, algumas novidades, devo fazer live, talvez semana que vem eu já trago alguma coisa dele, mas ainda não conheci não. Romervina Mugler, dia em menos, passa das 10 horas mesmo? Cara, eu acho que passa, eu acho que eu só usei o meu E-Man uma vez, não tenho previsão de quando eu vou pegar pra falar dele, mas é um perfume bem forte. Se ele passa das 10, eu não sei, mas das 8, com certeza ele passa. É um perfume que é maneiro, tá? O que eu usei muito do E-Man foi o contratipo muito bom, muito bom, contratipo inacreditavelmente bom da Cuba, o Cuba Prestige, acho que é o Cuba Prestige Classic, tá? Que ele, assim, nossa, ele é muito delicioso e é muito baratinho. Obviamente ele não chega nas 10 horas, deve bater umas 8 ou 6 também. Mas considerando que você achava, pelo menos quando eu comprei, você achava ele por volta de 50, 60 reais, cara, o Cuba Gold Classic. eu não sei se é Classic, se é Prestige, se é Prestige, eu não sei. Tem um Cuba aí daquela latinha de charuto, que é 3, não é o classicão, o charutão não. acho que eu tenho até aqui para mostrar, essa latinha aqui, essa latinha aqui, inclusive esse aqui está separado aqui porque vai para a lista de desapego. até hoje eu não consigo descobrir quem é que a Cuba tentou imitar com esse perfume. Não sei qual é a referência olfativa dele. Algumas pessoas dizem Versace por Homem, não é, nunca descobri. Enfim, já falei dele também, tem vídeo dessa linha no canal, bem, 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 bem antigo. Mas enfim, o Cuba acho que é o Classic, vale a pena, tá? E o Amen, se você encontrar, hoje em dia está a preço de ouro, né? Giovanni está dizendo o seguinte, experimentei o Phantom, o robozinho novo, cara, que decepção, fraco, basicamente só lavando, inexpressivo demais, odiei. Então Giovanni, eu tenho uma teoria, eu acho que quando as empresas hoje em dia, elas estão muito focadas em fazer um frasco super maneiro e pouco focadas em fazer perfumes, perfumes, perfumes bons, né? Então não me surpreende esse Phantom não ser grandes coisas, né? Ele tem um frasquinho lá do Daft Punk, parece o capacetezinho lá do Daft Punk, você gasta muito tempo no design do frasco, falta, sobra tempo pro frasco, falta tempo pra você pensar no perfume, né? A Caroline Herrera fez isso não tem muito tempo. Será que é o mal dessas empresas com nomes hispânicos, né? Caroline Herrera e Paco Rabanne? Enfim, empresas que fazem coisas boas, mas a Caroline Herrera eu vou confessar que eu tô bem decepcionado. Enfim, devo conhecer também o robozinho aí, o tal do Phantom, provavelmente via decante também, né? Mais uma decepção pra eu compartilhar com vocês, muito provavelmente. E o Giovanni tá dizendo que experimentou o Bad Boy Le Parfum na fita e curtiu demais, achei que odiaria, mas acabei gostando. Será que na pele eu vou gostar também? Ah, acho que sim. Eu, a minha experiência, já vou dar um spoiler aqui, tá? É, não é o perfume que eu recomendo, não recomendo o Bad Boy Le Parfum, mas quando você borrifa ele na pele, eu achei ele um pouco estranho e passado meia hora ele ficou bem agradável. Eu achei ele bem agradável passado meia hora, tá? Vou explicar isso porque obviamente quando eu for fazer a resenha. Então assim, se você gostou na fita, eu acho que na pele você vai gostar mais, mas eu não compraria não, não recomendo, tá? Matheus Teixeira, sinceramente esse negócio de testar na fita olfativa é uma faca de dois gumes, eu particularmente não gosto, prefiro na pele mesmo pra testar a química, porque aí não tem como errar. Sim, concordo. Nada substitui você testar perfume na tela, na pele, na grande maioria dos casos, inclusive quando eu faço a resenha, né, eu deixo bem claro, ó, esse perfume você precisa testar na pele, esse perfume, a fita passa, assim, 80, 90% do que você precisa saber, mas eu falo com relação a minha experiência e a minha pele também, né, só que eu não tenho o braço pra fazer isso na live. A live é uma coisa de entretenimento pra gente bater papo e ter alguma coisa aqui pra dar cadência e render o bloco, né, então tem que ser na fita mesmo, né, então assim, sempre tenha isso em mente, né, a gente tá aqui experimentando e vendo e entendendo a proposta do perfume e dizer se ela é legal ou não. Não é uma recomendação do perfume até que saia uma resenha completa, né, aí, ó, falando nisso, o Fernandão falou aqui, ó, laranja amarga, até rosa e levemente fresco, vai na pele que ele engana. Tá falando do Edition Noir que eu testei, vamos ver, ainda tem braço aqui pra testar um segundo. Nossa, aqui ele ficou continua sendo bem refrescante o perfume. Aqui, esse perfume me lembrou, inclusive, um pouquinho o Bois d'Orange do nosso amigo Condé. Ele trouxe uma certa salinidade, assim, na saída, muito provavelmente, por conta da Sálvia, mas me lembrou a proposta dele. Não tô dizendo que é parecido, mas me lembrou, tá? Realmente, se você pegar aqui, é diferente, mas eu fiquei mais interessado ainda. Se ele já tava legal na fita aqui na pele, eu achei mais legal ainda. Muito legal. Carlos Lima tá dizendo o seguinte, que a linha de Zara foi a primeira experiência dele na década de 90. Gosta demais. Eu fico surpreso com a quantidade de pessoas que gostam desse perfume aqui. E esse perfume aqui, pra mim, não dá pra usar. Tem gente que fala que passa esse perfume pra dormir. Mas, assim, eu tenho um trauma com ele também. Minha primeira experiência com essa proposta olfativa do Azaro foi um contratipo da Cuba, que é nojento. É horrível, tem cheiro de xixi. É o albisco mais horroroso que eu já experimentei na vida. Eu nem lembro qual que é, tá? Mas, assim, a hora que vocês foram comprar um Cuba, toma muito cuidado. Nunca compre o Cuba que é inspirado no Azaro por homem. Porque ele é terrível. Ele é fedorento. É uma das piores coisas que eu já senti na perfumaria. E, obviamente, o Azaro é bom. Não é ruim, igual os contratipos. Mas ficou aquele ranço. Entendeu? É um perfume legal? Eu usaria? Não. Perguntei pra a trouxa se ela gosta. Ah, esse perfume tem cheiro de banheiro. Banheiro limpo. Não é de banheiro sujo, não, tá? Mas ele... Eu quero falar com cheiro de banheiro. Você lavou o banheiro agora? Você acabou de sair e lavou o banheiro? Enfim. Tem o só de 30 ml e provavelmente nunca vai secar esse frasco. Tem gente que diz que usa ele pra dormir, né, cara? A mesma pessoa consegue passar Azaro por homem pra dormir. Nunca... Giovanni tá perguntando Nunca vi esse lixo no ar. Saiu de linha? Acho que sim, né? Mas ele é recente. É de 2017. Você ainda encontra ele com certa facilidade. Tá? Pode jogar no Google aí que você ainda vai encontrar. Bom, Giovanni tá perguntando de quais eu já falei até agora. E a Camila tá perguntando. Falei desses três aqui, ó. Elixir. O Night Time que eu fiquei um pouco decepcionado porque é diferente do decante que eu tinha. E tô falando agora do Azaro Edition no ar que eu gostei bastante. Tem nacional parecido com Azaro... Azaro? Nossa, agora eu já tô enrolando a língua. Nem tô bebendo água e já tô enrolando a língua. Não sei mais se eu falo Azarro ou se eu falo Azaro. Azaro, Azaro. Você começa a enrolar. Azaro? Parecido com Azaro Elixir? Olha, de cabeça agora, Camila, eu não sei dizer, tá? Mas eu... Com certeza, essa é uma proposta bem clássica. Eu imagino que deve ter. Se deve achar alguma coisa nessa proposta do Elixir, sim. quando eu for fazer especial se eu lembrar de alguma coisa eu falo. Um boticário com certeza não. Na Natura, talvez. Eudora, não. Avon, talvez. Talvez na Avon a gente encontre alguma coisa. Por enquanto eu não sei dizer. Giovanni M. Tá perguntando qual o melhor pra passar a vibe de cachorrão. Bom, desses aqui até o momento nenhum. Tá? Mas pra não te deixar no vácuo eu vou dizer o de sempre. Jope Red King. Alisson Jacinto Charata ou Charata perguntando aqui se o Million Privé saiu de quase todas as lojas do Brasil tá difícil achar. Tem informação se vai ser descontinuado? Aparentemente ele já foi descontinuado. Ele não vai ser. Ele já foi descontinuado. Então corra e compre o seu enquanto ele ainda não custa uma fortuna. É um excelente perfume. Infelizmente deixou o cheiro de cerveja choca na minha pele. Na pele. No ar eu achei ele maravilhoso. Falei disso aí num especial da linha que eu fiz. Mas enfim o Privé corra atrás do seu. Se você gosta. Ou então você tem como uma boa alternativa na minha percepção o What's Are Wanted by Night. Que eu acho que ele tem uma proposta parecida e na minha pele pelo menos funcionou melhor. Rafael Castro Reparei que o Azzaro na linha de frascos clássicos nunca lançaram um aquático. Posso estar enganado. Tem o Loh. Acho que o Loh dá pra ser considerado aquático. Afinal Loh é água em francês. É tão aquático assim. Não sei se ele tem calone mas tem o Loh. Provavelmente já foi descontinuado também. O Ronaldo tá dizendo que Jequiti é top. Melhor Aventus. Será que você quis dizer que é melhor que Aventus? Eu acredito que não. Eu gosto de pensar que ainda existe bom senso no mundo. A pessoa tá comparando Jequiti com Aventus. Mas enfim sigamos. Rafa Penson tá perguntando se o Halloween é parecido com a melhor. É. Você não deve ter os dois. Tá. Halloween Man Shot aquele preto com dourado tá em preço bom. Eu comprei ele no preço bom. Também é interessante. O finado canal do Rafael tem vídeo do Halloween Man Shot. Quem quiser conhecer melhor ele fez um vídeo bem legal sobre isso. O Alisson tá perguntando se eu prefiro Sauvage Blu ou Versace de Lamblu. Versace de Lamblu eu tenho uma amostra aqui. Não tive tempo de testar ele ainda. e entre Blu e Sauvage eu gosto mais Sauvage. Acho que o Blu é muito mais perfume inquestionavelmente. Ele é um perfume mais bem construído. Muito mais nobre. O Sauvage é um aromático sintético. mas eu gosto mais do cheiro do Sauvage enfim. O Carlos com vocês com vocês pra irem nos perfis das redes sociais da Mahogany e falar que eu existo. Quem sabe eles me mandem alguma coisa. Eu adoraria falar da Mahogany mas eu não vou parar pra comprar o perfume da Mahogany. Kennedy Kennedy só lembrando e ensinando só cumprimentar aqui o Leandro que chegou agora também. Boa noite Leandro. Dar like nessa live tem que clicar no X aí aparece o lugar de dar joinha e depois volta pra live. o cara é bom honesto o resenista merece. Então gente aí ó like muito obrigado aí pela lembrança Kennedy. Leandro tá dizendo que não curti o Bad Boy Lé Parfum ele é bom mas a fragrância não me agradou. É enfim não vou falar muito mais dele porque não vou dar spoiler né. Ronaldo tá dizendo que Nutella não usa Adzaro acho que tem se você parar pra pensar o Adzaro Wanted by Night ele é tem um pezinho ali na Nutella pezinho tá Dr. Max tá perguntando se eu gosto dos perfumes masculinos da Kenzo cara eu tenho um perfume da Kenzo aqui que eu acho que eu nem abri pra ser bem honesto não tive oportunidade de abrir ele ou abri mas nem testei deve estar dando uma borrifadinha acho que é o Kenzo Lowe não o Kenzo Lowe que tá na promoção mas não conheço sou ignorante de Kenzo tá Luiz Alexandre Brandão o que você tem a dizer sobre o humor online vai rolar desapego cara inclusive quero compartilhar com vocês com muita alegria que a eu já até tinha feito a live a live de primeiras impressões mas a Natura me mandou o kit completo tá do humor online mandou as canetinhas mandou os perfumes e mandou o o gel de banho tá aqui iogurte desodorante e o o gel de banho corporal do offline que tipo assim você usa o perfume durante o dia chega em casa faz seu ritual de banho pra relaxar tem isso aqui tá então o fato é eu não preciso ter dois tem o que eu comprei tem esse aqui que eu recebi então eu vou colocar ele pra desapego tá não vocês não precisam falar pra fazer sorteio não vou fazer sorteio fazer sorteio fazer sorteio nas legislações na lei brasileira é um negócio complicado eu não quero problemas com o fisco não quero problemas judiciais então não faça sorteio só pra lembrar já cortando aí não vai rolar sorteio fazer desapego dele tá mas enfim eu vou ver se eu testo semana que vem mas assim se você ver a live de primeiras impressões vê que eu achei legal eu gostei tá josef 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 tem um tem um sobrenome cirílico aqui bicho que eu não vou saber pronunciar kanta kanta espero que eu esteja dizendo correto josef inclusive é membro da nossa diretoria boa noite josef grande abraço guilherme algum perfume com a vibe hipster porra perfume hipster cara eu já devo ter usado essa ah tem é o ride the tiger da valentino viegas é um perfume que eu acho meio hipster tá pode ir nele conheça dá uma olhada na resenha que eu fiz eu acho ele é um perfume meio hipster meio fora do padrão mateo santana tá reparando que eu só uso relógio top cara aí depende do conceito de top eu uso relógios é de qualidade mas eu não tenho alta relogioaria na minha coleção não inclusive hoje que eu tô usando é um relógio que não foi barato mas assim não é nenhuma não é nenhuma grande peça orológico é um relógio nerd tá que é eu comprei no aliexpress ele é da loja oficial da Disney da Marvel né que é o escudo do Capitão América quebrado da Guerra Infinita eu acho lindo esse relógio gostei demais mas é um relógio simples tá só diz as horas tem datador tá até atrasado aqui tá apontando dia dezenove mas assim foi meio extravagante eu paguei um pouco caro nesse relógio não sei se ele vale isso tudo que eu paguei nele não porque o dólar tá alto né enfim ainda foi tributado mas ó tem uma coisa eu devo fazer um desapego de relógio tá gente eu decidi que não faz sentido ter o tanto de relógio que eu tenho tenho 20 relógios hoje 21 se contar um que eu já coloquei pra desapego mas eu vou dar uma enxugada na minha coleção até o final do ano eu quero ter 8 relógios só não faz sentido ter o tanto de relógio que eu tenho não tenho tempo de usar Leandro Carneiro boa noite Adzaro tem o Chrome Pure e o Wanted Tradicional Adzaro Por Home e o Wanted By Night não me agradaram a linha Chrome é uma linha que eu conheço pouco e é uma linha que não me agrada porque ela tem músico de carvalho e tem a almíscara de uma forma que eu não curto tá eu já testei eu já falei num vídeo que eu fiz no passado aí de perfumes importados pro calor do Adzaro Chrome Under the Pole que é aquela edição especial que fizeram com a fundação do Jacques Cousteau né que acho que até tem uma coisa com preservação do 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 Polo Sul que ele não usa álcool ele é um perfume com solvente à base de água então é um perfume meio leitoso não gostei não gostei do perfume já desapeguei já foi embora tem tempo tá a linha Adzaro Chrome eu tenho curiosidade de conhecer o Adzaro Chrome Deep é Deep o nome é um que eles lançaram que é do bonde do do bonde do azul profundo mas ele não veio pro Brasil também não foi um perfume que acho que ele nem fez muito certo não foi muito falado esse Adzaro Chrome Deep né enfim conheço um pouco da linha Adzaro Chrome e não é uma linha que me cativa muito conhecer não tá Dante Ha One Million Parfum Leighton cara o Leighton eu só conheci através da Masterclass que eu fiz do Fábio Navarra então assim eu conheci a proposta dele ele é um perfume perfeito perfeito redondinho maravilhoso bom moço aquele que toda 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 mulher quer ter como gênero toda mãe quer ter como gênero tá o Leighton ele é perfeitinho maravilhoso agora comparar ele com One Million é um pouco complicado porque a disparidade de preço é muito grande né eu não sei se você tá falando de custo benefício só de cheiro se for pra gente falar simplesmente do acorde não dá pra comparar tá apesar de eu achar One Million uma obra-prima da perfumaria agora é pra ir pra balada One Million vai atender muito bem enfim não sei Fernando tá dizendo que o Pocophone X3 tá bombando em notificações como assim tá aparecendo alguma coisa aparece alguma coisa aí na tela pra vocês ah tá é porque eu quando barulhinho barulhinho o cara é Xiaomi Nion também é Xiaomi Nion também reconheceu tá na capa o telefone o cara reconheceu reconheceu pela câmera é fácil pra quem entende de Xiaomi deixa eu botar no silencioso aproveitar vou botar aqui no silencioso pra não fazer barulho Giovanni vários One Million sendo descontinuados o Luck também foi não sei porque são todos bons cara é a renovação da linha na verdade assim o One Million Luck e o One Million já teve outros One Millions foram descontinuados né nem lembro o nome deles mas eram outros dois acho que é o One Million Intense o One Million sei lá o que eles não duram muito tempo Rafael Castro está dizendo que sente falta do Polo Esporte está perguntando se eu conheço não Polo Esporte eu não conheço conheço o Polo Blue Esporte Polo Esporte eu não conheço Dr. Max está perguntando se o Adzara se o Adzara Wilds eita agora o Adzara Wild Mint vai ir para desapego cara eu acho que não porque eu gosto muito de perfumes de perfumes mentolados tá então eu acho que não eu na verdade eu acho que nenhum desses perfumes aqui da linha Adzara por um pouquinho que pareça eu devo desapegar é uma linha bem clássica que eu acabei não esperava mas eu acabei gostando tá Giovanni M está dizendo o seguinte Jope Black King é bom também? é bom mas tem outros perfumes mais interessantes com essa proposta de couro do que ele como ele é um perfume meio raro por exemplo talvez eu pegaria um dentro dessa proposta eu acho o Segment Preview mais interessante tá tem outros também mas não estou lembrando agora Orlando está perguntando qual seria o seu perfume assinatura da linha Design seria um perfume com menta e e e lavanda agora qual perfume especificamente eu acho complicado ainda ainda tenho que conhecer muita coisa mas para não te deixar sem resposta eu vou pegar o que me vem a cabeça que é o mais fácil que eu adoro que é o Prada Lome para mim o Prada Lome seria um perfume assinatura eu sou apaixonado enfim Matheus está perguntando quando vai ter um bonde do incenso do Blu de Chanel eu não vou prometer mais nada porque eu fiquei eu prometi o tal do bonde do sabão em pó para vocês e levei um ano para entregar e vocês ficam me cobrando então eu não vou prometer mais nada vai ter vai vou fazer em algum momento mas eu não vou ficar prometendo não tá não deixa aqui vamos passar para o próximo aqui que é dessa linha nova que saiu esse ano o que está me faltando é só o Amber Fever que eu quero ter ainda tá para que aparecer ele moscando no precinho legal eu quero o Amber Fever para completar essa coleção quem sabe aí se alguém tiver um Azzaro Lome Lope para desapego no preço legal eu também eu também embolso agora eu quero ter a coleção completa do de Azzaro Lome vamos no Hot Pepper esse aqui deve ser um perfume altamente sensuelen também né creio eu vamos pegar uma fitinha pimenta quente o frasco assim como todos os outros é muito bonito eu achei que ia ser uma coisa bem mais apimentada mas ele trouxe uma coisa meio licorosa um especiado licoroso não achei tão quente assim e nem tão apimentado assim mas ele é um licoroso bem sensual mesmo sensual ele é vamos ver aqui Azzaro Lome Hot Pepper delícia de perfume água na boca de dar água na boca meu Deus que perfume maravilhoso puta que pariu puta que pariu lançado em 2018 o perfumista que assina é Felipe Romano e nós temos aqui pimenta malagueta pimenta rosa e cachemira tá aí eu jamais acertaria essas notas e eu não consigo entender como essas notas conseguem fazer esse acorde aqui porque pelo menos aqui na fita não não peguei nada ardido muito pelo contrário é um licoroso doce de água na boca a pimenta rosa dá pra dizer não aqui a pimenta rosa depois que fala é fácil depois que você vê a pirâmide olfativa você pode inventar o que você quiser mas a pimenta rosa eu consigo sentir a pimenta malagueta não e o cachemira você vai entender só quando passar na pele mas tem alguma coisa licorosa nesse perfume que não está descrita aqui doce não doce enjoativo um doce é um licoroso frutado entendeu Arisson o que esse perfume tem do Azahol do Azahol por home clássico nada 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 a ver ele está aqui nessa linha por acaso estou começando a fazer associação com um outro perfume que eu conheço não sei se é Ted Lápidos não sei se é alguma outra casa mais clássica eu estou começando a ver alguma familiaridade dele e acho que agora ele está começando a apresentar algumas perezas aqui também mas o fato é a saída dele é encantadora agora já está vindo um dry down aqui que eu não sei dizer mas de Azahol por home ele não tem nada nada talvez é um perfume que poderia até se encaixar na linha wanted nossa agora veio uma coisa mais áspera aqui mais pulverulenta acho que agora que a pimenta está vindo mas é engraçado porque a pimenta malagueta é supostamente a nota de saída o que ela está fazendo aqui depois da saída é essa parte mais licorosa mais docinha sumiu interessante evoluiu rápido bem rápido gostei também mas não vou vamos ter cautela vamos ter cautela não tenho muito a declarar dele por enquanto ele ficaria entre os melhores vamos descobrir no final deixa a fitinha quietinha Pedro Guilherme Leitão eu tenho um relógio da Chili Beans modelo Mythoseus God of Gods bem bonito no braço é o que eu tenho aqui é um Club Racing é um relógio bem maneiro bem confortável de usar inclusive está à venda vou até mostrar aqui vai que alguém quer comprar cadê o relógio aqui 150 pontos esse modelo aqui da Chili Beans estava vendo lindão confortável pulseira confortabilíssima vai até com a notinha fiscal aqui dentro enfim esse é o primeiro de muitos relógios que eu pretendo desapegar em breve e não do Capitão América eu não vou desapegar não vocês podem sossegar esse hot pepper me lembra alguma coisa que eu conheço da perfumaria importada lembra só uma hora eu vou fazer essa associação mas não agora agora nós temos que ver o que vocês estão falando aí Alisson eu acho que perfume tem relação com personalidade ou simplesmente esquecer os padrões e só curtir o cheiro não eu acho que tem a ver com personalidade sim ou ou a sua personalidade molda a sua escolha de perfume ou o seu perfume vai moldar a imagem que você passa então eu acho que assim como as roupas que você usa a forma como você se expressa a forma como você se mostra para o mundo eu acho que o perfume ele precisa ser uma extensão da sua personalidade não estou dizendo que você não simplesmente tem que não usar aquilo que você não gosta mas tipo se você vê um cara grandão fortão barbudão cara de mal mal encarado usando um Egeo o Egeo Vanilla Vanilla sei lá o que aquele perfume que eu falei que era bem menininha Egeo Vanilla é o Vanilla Vibes eu acho é o Egeo Vanilla Vibes que é um perfume de menininha sabe porra não é nada a ver você faz o que você quiser não toma aqui para dizer o que você pode e o que você não pode usar mas eu acho que as coisas tem que ser condizentes com a sua personalidade com a sua imagem tá é o que eu acho minha opinião fique à vontade para discordar e está errado Lucas Carvalho verdade que o Vulcano foi descontinuado cara não faço ideia eu tinha um Vulcano antigamente as empresas de contratipo tem o hábito de reformular para melhor quando aparecem novas novas matérias-primas para eles produzirem os perfumes tá então se ele for reformulado eu não sei Alex Menezes o cara pula minhas mensagens não lê só as seguintes as minhas não tá aí ali é sua é que você fez uma pergunta aí que você repetiu e eu já tinha respondido ela lá no começo você não prestou atenção você está aqui na live assistindo o que eu falo não presta atenção quando eu respondo a sua pergunta fica foda né mas eu tinha respondido a sua pergunta lembra exatamente o seu nome Joseph o que você acha do Ladro cara eu não conheço o Ladro ele falou que parece muito com quase assim ele é um desses perfumes que entraria nesse bonde aí do Davidoff mas eu não conheço o Ladro nunca nunca vi sei nem onde compra né o Láquio de Feiro parece que está falindo né Giovanni M está perguntando se eu curto o Polo Blue Gold Blend cara quando eu usei para testar não é um perfume que me empolgou não tá inclusive eu prefiro até o Blue Deep não me empolgou muito o Gold Blend não Silvio está dizendo que o Polo Esporte voltou a ser vendido por aí Leandro Carneiro você sabe aquele frasco do Sovage Veracruz Spray sei eu acho que as empresas deveriam lançar suas principais fragrâncias nesse formato o que você acha inclusive já aproveitar fazer o jabá aí do vídeo que eu fiz do bonde do sabão em pó porque eu falei exatamente isso nesse vídeo que eu acho que a gente ter essas opções desse perfumezinho aerosol cara é muito bom a Dior bota alguns acho que ela tem um outro modelo nesse formato Veracruz Spray tá tem que se fazer um trabalho de de marketing para fazer as pessoas entenderem que aquilo é um perfume e não um desodorante porque é confuso né até porque tem o desodorante da Dior que custa 180 quem é o maluco me contem quem é o maluco que vai pagar 180 reais num desodorante do Savage cara desodorante não faz sentido você paga a cara no perfume mas você vai pagar num desodorante 180 reais na latinha desodorante que você usa em 15 dias ele tá cagando dinheiro né Dante Rá comprei outra só que a performance tá meia boca queria um perfume que fosse na mesma pegada só que mais bombástico contra a Tipe da Nancy Simples Simples assim que é o King of the Pire o que você acha de ter perfumes vintage e raros compraria algum eu tenho alguns aqui mas tudo da perfumaria nacional tenho tenho alguns aqui principalmente o Boticário tá da década de 90 eu acho que eu não tenho nada não aí é bem antigo Paulo André Neto Barbosa filho vale a pena ainda ter o Amilion ô Paulo dá uma olhada no vídeo que eu falei sobre o Amilion e seu legado pra perfumaria o vídeo é um pouco antigo mas acho que ele ainda tá válido tá e aí você tira suas conclusões dadas todas as alternativas e opções de perfumes inspirados nele eu acho que não Guilherme curte o Gentleman ou de Parfum não tenho cara não conheço não conheço Boazê também não Giovanni tá perguntando se eu também resenho perfumes femininos cara é eu tô trazendo as resenhas de perfumes femininos junto com a Sabrina tá peço pra ela testar aí ela traz a opinião a gente tá fazendo no formato livezinha livezinha ao vivo assim resenha ao vivo a gente vem e senta faz a live fala um pouquinho de forma mais no freestyle sacou o que que ela achou do perfume fala um pouco das notas e tá sendo assim eu tô tentando trazer mais ainda é um percentual muito pequeno dentro do canal porque é o tipo de produto que não dá tanto retorno quanto fazer resenha de perfume masculino mas estamos trazendo aos pouquinhos tá tá dizendo também que o hot pepper e o wild mint é muito bem falado na gringa deve ser porque lá é muito mais barato que aqui pois é cara esses perfumes da linha azar são meio que uma linha intermediária não é pra ser perfume caro acho que lá é perfume de 20 dólares 30 dólares 50 dólares no máximo né enquanto o azar wanted bate 100 dólares no preço retail agora aqui tudo chega caro não tem jeito esses aqui eu paguei barato eu consegui barato mas assim o preço dele no nosso mercado aqui tá entre 350 400 450 reais faz sentido eu paguei 200 150 vale a pena mas mais que isso não olha esses perfumes aqui são primos tá definitivamente perfumes com a mesma proposta só que aqui é o classicão que se liga com com o perfume original esse aqui já não tem mais nada mas eu acho que eles seguem bem essa proposta esse mesmo tipo de proposta esse aqui é o primeiro mais novo mais moderno do Elixir proposta não é cheiro tá proposta tenham isso bem claro Matheus Santana tá perguntando se quiser desapegar do Panerai Baratinho avisa nós cara manda mensagem no no Instagram que eu vou vou desapegar daquele relógio também tá pode pode mandar uma mensagem lá que a gente negocia Matheus Teixeira tá dizendo que o azar o rot pepper deve ter um toque de spice bomb bom eu imagino que o spice bomb tenha pimentas né não conheço o spice bomb original mas imagino que por aí ele vai se ligando enfim gente deixa eu ver como é que eu tô aqui de tempo tem umas 10 minutos e acho que eu tô uns 10 minutos atrasado bom deixa eu ler mais uns comentários de vocês pra eu experimentar o último que é o Notty Letter Kennedy vou tentar fazer o que você pediu aqui tá mas eu vou gente vou dar uma acelerada aqui nas perguntas Giovanni falou imagina um viking usando o La Via Belle complicado né Fernando tá falando Loma Intense da Guerlão então spice bomb aí eu não entendi muito a referência mas acho que ele tava no comparativo com algum outro perfume que eu falei acho que deve ser o próprio hot pepper né Raimundo tá fazendo uma pergunta interessante aqueles perfumes que o site AliExpress vende será que é original cara não é tanto lugar pra você comprar perfume você vai comprar no AliExpress não né não por favor não vai me garotear desse jeito né muito obrigado pelo elogio Gabriel tá perguntando se acho que vale a pena comprar o What's Ever Wanted by Night hoje em dia se tiver um preço legal vale é um bom perfume tá o que acha da aproximação com o JB com o Adriano genuíno ou por interesse genuíno cara eu tenho muito contato converso muito com o Adriano fico muito feliz eram dois caras que tinham uma relação de amizade e que eles se aproximaram inclusive antes de eu ter atritos com o JB eu inclusive me propus a fazer um intermédio pra pacificar os dois né depois quem me desentendeu fui com ele fui eu né mas durante um breve curto de tempo eu até me ofereci pra fazer essa coisa quando os dois não estavam muito legais enfim isso não vem ao caso fico feliz que os dois tenham se aproximado quando duas pessoas que são amigas voltam a ser amigas é uma coisa legal agora se é interesse de alguma das partes eu posso dizer que da parte do Adriano não é não vejo que porque seria interesse do JB também né enfim fico feliz pelos dois né acho que ganha-se mais do que se perde quando com esses atritos tá Matheus Santana tá perguntando verdade que o Montblanc individual saiu de linha cara dizem que saiu de linha e já faz muito tempo né não é de hoje Joseph que acha o caro desodorante do Boticário imagina pagar mais de 120 reais cara o desodorante do Boticário não é caro não os desodorantes do grupo Boticário valem os 30 conto tá é muito melhor do que esses Rexona de supermercado e eu tô falando de Rexona porque eu usava tá antes de descobrir os perfumes do Boticário eu usava Rexona que é muito bom também mas os perfumes do Boticário vale a pena vale a pena pagar um pouquinho mais porque eles são bons bons mesmo tá Matheus Teixeira tá falando que pra Ultramar ele ter uma performance meia boca o cara tem que ter pele de crocodilo cara acho que não porque ele foi reformulado e todo mundo diz que essas últimas versões ele não é um não é a sombra do que ele já foi tá bom acho que eu consegui chegar aqui nos finalmentos aí dos comentários tá Leandro Carneiro Alisson só mais uma perguntinha se esse é o de Vanilla ou masculino ou aumentado ah o de Vanilla masculino pra mim é muito mais perfume muito mais perfume muito mais diferente de muito mais personalidade o Aumentato é um excelente perfume as pessoas tem um pouco de dificuldade de interpretar por mais que a gente tente ser bem claro no que a gente fala mas eu falei na resenha o seguinte o Aumentato não me impressionou e eu não acho que justifica todo o barulho que fizeram em cima dele as pessoas acham que eu menosprezei o perfume não o perfume é bom eu falei que o perfume é bom o perfume é legal ele dura ele vale o que ele custa mas não me impressionou pra mim ele é um amadeirado comum tá e ele não é tão parecido assim quanto dizem quanto o Bulgari Mini Black no meu olfato eu parei pra testar os dois que eu consegui a mostrinha agora né não testei também grandes coisas não mas eu não vi esse barulho todo tá mas enfim o de Vanilla pra mim tá entre os melhores do ano eu acho tá pode aparecer não se surpreendo se ele aparecer na minha lista dos melhores do ano Matheus Teixeira o Files está pedindo pra fazer uma resenha do Mont Blanc Starwalker cara eu tenho o Mont Blanc Starwalker aqui eu ia fazer uma resenha dos perfumes da Mont Blanc e não fiz eu vou ver se semana que vem se semana que vem eu trago os perfumes da Mont Blanc tem um monte de perfumes da Mont Blanc pra abrir aqui pra você ter noção tá então ver se a gente dá uma geral pelo menos trazer a live se eu não trago a resenha pelo menos se eu trago a live mas eu já usei Mont Blanc Starwalker eu acho que eu já falei dele num vídeo de perfumes pro calor também importados tá e é um perfume bem legal Mont Blanc Starwalker é um perfume bem legal tá gosto também notinha de bambu legal fresco, elegante vamos ao derradeiro ao derradeiro perfume desta noite olha que bonito Naughty Letter Naughty 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 pra quem não sabe é digamos assim depravado couro depravado vamos lá vamos ao couro depravado esse azul não tem nada a ver com couro depravado né tá de brincadeira olha olha vou falar pra vocês temos uma versão nacional acessível desse perfume tá Maracujá Brasil couro lounge é bem nessa proposta é um couro adocicado aqui deve ter alguma favatom com uma baunilha alguma resina doce com certeza muito parecido com é couro lounge da Maracujá Brasil e que se você não sabe se eu acho que é bom ou não depois você assista lá o vídeo que eu fiz da Maracujá Brasil tá já falei dele e gosto muito pode estar entre os melhores do ano também baunilha couro herbal animálico 2018 também dessa linha aqui com Luiz Dornay eita olha o nome dessa senhora aqui com certeza eu errei com certeza ó mais uma pirâmide olfativa minimalista que fala só de artemísia couro e baunilha é isso o couro lounge ele tem couro e mel e cachemira acho que tonga também e é muito bom e aqui é na mesma vibe exatamente a mesma vibe tá esse perfume é bem legal mas assim eu vou recomendar você comprar o couro lounge tá que esse eu já testei eu garanto tem diferenças tem diferenças posso até comparar com em algum momento aqui quando eu fiz a delícia mas é aquela proposta o couro doce o couro não apareceu aqui ainda apareceu assim o doce mais opulento o couro couro mesmo não é aquele couro animálico nem aquele couro acamorçado o couro provavelmente vai aparecer só no fundo tá mas ele tem aquele volume que a nota de couro vai trazer e com certeza não são só essas três notas né mas é bom tá é bom mas entre o couro depravado e o couro lounge eu ficaria com o couro lounge porque é muito mais acessível e você pode comprar com o nosso cupom desconto desconto fx que inclusive é remunerado mas esse perfume é bem legal bem sensual um pouco mais sensual do que o hot pepper também com o nome nori né depravado ele tem que ser né esse aqui é o ápice da sensualidade dos perfumes testados hoje tá com certeza e também não tem nada a ver com o original eles se descolam do original assim de uma forma absurda tá vamos ver o que que nós temos aqui mais vamos partir para as últimas perguntinhas para a gente fazer o nosso ranking ó tô sentindo falta de super chats hein vocês esqueceram que vocês podem dar super chat super chat é bem vindo vou botar um que é recorde do meu pix ali pra vocês detup tá perguntando o seguinte qual o melhor EG o bombe ou o beat o beat tá aqui em cima ainda não testei só fiz primeiras expressões tá e o bombe é insuperável é um dos melhores da é um dos melhores perfumes do Boticário provavelmente o beat não vai superá-lo tá mas ainda vou testar ele semana que vem vou dar uma colher de chá pra vocês apesar de não ter recebido nenhum super chat vou re-experimentar aqui pra lembrar o Wild Mint porque eu falei que seriam 75 likes e nós chegamos ao 94 então promessa é dívida não é nenhum tem que vou experimentar os dois tá o Amber também o Ginger Logger também já que a gente chegou no número de likes eu tenho que pagar a promessa muito obrigado a todos vocês que deixaram os likes aí pra gente poder chegar nisso vamos lá Wild Mint é uma menta muito verde muito refrescante imagino que deve ter vetiver também bem herbal é uma menta bem bem pro lado herbal tá esse aqui é o perfume mais pro dia a dia de todos lembrando que eu tô fazendo dando um parecer em cima em cima de primeiras impressões ou segundas impressões no caso né e vamos relembrar aqui o Ginger Lover esse aqui também pelo que eu me lembro quando eu fiz a live é sensualzão tá eu gostei muito dele da outra vez que eu provei não não aqui ele já tá um pouquinho menos intenso perto dos outros perfumes que eu experimentei e agora ele já ficou um pouco pra trás ele já não impressiona mais tanto tá enfim deixa eu ver aqui os últimos comentários josef tá perguntando desconto fx é cupom é cupom universal aqui do canal você pode usar nas lojas de todos os parceiros tá king of the countries maracujabrasil é a velaneda é valentino viegas desconto fx funciona em quase dois lugares menos o menos no meu espaço natura que aí você me manda a mensagem que você principalmente que é mesmo do canal tem 30% de desconto na hora de comprar e eu faço um cupom exclusivo pra você tá se 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 coleção cara você tava fazendo uma pergunta num momento complicado eu preciso avaliar eles com calma mas assim de bate pronto eu pegaria o ediciono ar tá e acho que o elixir por enquanto seria isso os dois mas assim precisa analisar com mais carinho né qual desazaro de hoje vale 300 conto ah cara 300 conto é complicado hein acho que até 250 qualquer um deles vale mas eu preciso avaliar com mais calma fala Henrique você acha que a zero renovou para outros parâmetros atuais acho acho que a zero ela é bem moderna ô Matheus mandou um mandou um faz me rir muito obrigado Matheus será que você pediu um super chat agora eu quero um Starwalker eu posso fazer um Mualk para você o que você acha Starwalker vai ficar complicado por 5 reais até porque o Google leva 40% não sei se você sabe Gingerlogger é bom Wild Mint é bom mas eles não vão entrar aqui no ranking de hoje porque já falei deles na outra live deixa eles aqui de lado vamos relembrar aqui para ver se eu consigo me organizar dentro desses 5 para fazer o ranking do que eu gostei mais ó eu gostei muito do Edition Noir mas ele não vai ficar em primeiro quem vai ficar em primeiro vai ser o Hot espera vou botar todos aqui para vocês verem calma deixa eu só me organizar Nighttime realmente me decepcionou e eu vou deixar em último vou botar o Elixir em terceiro e o Nori Leather em quarto não tem perfume ruim aqui tá todos são bons só o opa troquei aqui as bolas só o eita que agora eu confundi o Nighttime que me decepcionou um pouco mas vamos lá primeiro segundo terceiro quarto ó mostrar aqui para vocês primeiro lugar esse daqui me deu muita água na boca gostei demais esse aqui é noturno sensualzão tá porque ele está em primeiro porque o Elixir é muito bom mas ele é melhor ele é mais moderno mas o Elixir é muito bom como tem a mesma proposta ele vem para terceiro e em segundo vem a Edition Noir que eu quero explorar melhor que eu achei muito interessante tá em quarto o Nori Leather que também é muito bom também gostei bastante mas eu não vi o couro dele o couro não comeu tá e eu realmente fiquei decepcionado com o Nighttime que eu já tinha o Decante comprei o original e o original é pior que o Decante é brincadeira né enfim faz parte do jogo essa é a lista daquilo que a gente experimentou hoje bom gente muito obrigado pela companhia de vocês tá vou levar em consideração ver se é um programa para a gente fazer especial de Montblanc semana que vem batendo esse papo tá foi muito legal muito obrigado um grande abraço e até a próxima tchau 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 Obrigado.